Gerson, Barbosa, Ivan e Negrinho, Juvenal, Nilo, Dovenal, Heleno, Osvaldo, o nosso glorioso. O técnico é Joel Santari. Eu faria isso, o Fluminense jogou de branco? Branco. O Fluminense joga de camisetas, é camiseta? Como é que fala? O Fluminense joga com o seu uniforme reserva. O Fluminense joga o seu uniforme reserva. Branco. É isso? Uniforme reserva. E vem formado com? Pô, aí vai vim. Aí, você. Vai falar. Reservado na imprensa. Tentando transmitir o clima aqui na geração. Perfeito.